Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Exército Brasileiro receberá Centauro 2 de fabricação italiana como novo veículo de combate 8x8. O Exército Brasileiro anunciou que o Centauro 2 foi escolhido para se tornar o novo veículo de combate sobre rodas da força. O veículo italiano venceu o LAV700AG, que terminou em segundo lugar na competição, e o Norenkost 1BR, terminando na terceira posição. O contrato que prevê a compra de pelo menos 98 Centauro 2 pode ser ampliada para 221 nos próximos anos. Ele introduz no Exército Brasileiro munição de 120mm, sistemas digitais de controle de tiro, comunicações integradas para combate C2, defesas passiva e ativa, tudo digitalizado e integrado a um sistema de gerenciamento de campo de batalha moderno e funcional. O veículo de combate será o mais sofisticado e completo da história do Exército Brasileiro. O Centauro 2 é considerado a referência em veículos blindados de combate com rodas, porque é o único desenvolvido especificamente para essa finalidade, e não um veículo blindado adaptado. A versão que entrará em serviço no Exército Brasileiro é a mesma do Exército Italiano, equipado com uma torreta Leonardo Hictifacti MK2, qualificada pela OTAN, e armada com um canhão de 120mm L-45. O Centauro 2 tem uma tripulação de 4 pessoas, incluindo motorista, comandante, artilheiro e carregador. O armamento principal do Centauro 2 consiste em um canhão calibre 120mm 45, equipado com sistema de carregamento semiautomático, com 12 munições prontas para o disparo. O canhão de 120mm é uma evolução do canhão Ariete MBT de 120mm, de calibre 44, usando um freio de boca tipo Pepper Pot, e outros recursos que reduzem a força de recuo, de 45 tons do Ariete para 25 tons no Centauro 2. O segundo armamento inclui uma metralhadora metralhadora coaxial de 7,62mm, e uma estação remota de armas da Ritrolli L, que pode ser armada com uma metralhadora de 7,62mm, ou lançador de granadas automático de 40mm. O veículo é movido por um motor Iveco, o Vector 8V Euro 3, de 720 cv, acoplado a uma caixa automática de 8 velocidades, podendo rodar a uma velocidade máxima de entrada de 105 km por hora, com um alcance máximo de cruzeiro de 800 km. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos! Inscreva-se!